Pra que, pra que, pra que que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada, não é a melhor Calma, 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 que é mais uma do Gira Y, tá? Segura! E aí, novinha, escuta o que eu tô te falando Pode viver rebolando, que eu vou te catucando E aí, novinha, escuta o que eu tô te falando Pode viver rebolando, que eu vou te catucando Novinha, fica de quatro, que eu vou te botando Novinha, fica de quatro, que eu vou te botando Quem é o cantor? Quem é o cantor? Tô, tô, tô Tudiu o Dregolado, falou Quem é o cantor? Mais vizinha só botadinha Na pepeca da moda Mais vizinha só botadinha Na pepeca da modinha Vem fuder com os cria 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 Vem, vem foder com os cria, sacanagemzinha Só botadinha na pepeca da novinha Só botadinha na pepeca da novinha Vem, vem foder com os cria Vem, vem foder com os cria Vem, vem foder com os cria Aqui no baile funk, ela quer uma putaria Ela quer sacanagem, ela quer putaria Eu não canto com esse negócio Aê, respeita quem tá no toque do bagulho Meu mano, DJ Jirayuay, tá? Pode ir do piu piu maluco 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 Eu quero S.H.P. suvaco se eu canto esse negócio Quem é o, 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 quem Quem é o cantor? Felt you wanna see Felt you wanna see Quem é o cantor? Felt you wanna see